Não há outro que se compara Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Só quero Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Eu só quero a Ti Eu lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar de coração Leva-me, abre-me, amor Abre o meu coração Eu lamento 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 Leva-me ao primeiro amor Abre o meu coração A Ti Levanta as suas mãos Não vim Não vim atrás de bênção Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero, eu só quero assim Nada, nada, eu só quero assim Considero tudo como perda, só quero Com todo o coração, vamos Nada além de ti, só quero, eu só quero assim Eu só quero, eu só quero Nada, nada além de ti Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos Nada mais me satisfaz Pois uma vez, vamos Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Mas eu só quero a ti Só quero Só quero Cativou meu coração Que os corações de pedra sejam quebrantados agora Que as lágrimas do primeiro amor Voltam a cair Tu és suficiente Ó Deus Que os preencha com a tua suficiência Senhor É Ó O único que venceu a morte O único que me conquistou E me amou primeiro Só quero a ti Nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero Te anelo Te necessito Te amo Mas Te amamos Senhor Senhor Tu és desejado Jesus Nós amamos o teu nome Nós te desejamos Pai Receba a ti O nosso desejo O nosso anseio A nossa alma A nossa alma que queima por ti Pai Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto